E aí censuradas, eu sou a Vicky Fechini e o vídeo de hoje é sobre uma situação bem complicada Que só dá treta Então vamos lá? Cara, quem aí já se apaixonou pela namorada de uma amiga? Ou pela amiga de uma namorada? Bom, esse foi o caso da Steph, da websérie australiana Starting From Now A Steph simplesmente é uma jovem que decidiu dar um rumo diferente na sua vida E sentiu que precisava de um novo começo, sabe? Aquele fresh start que muita gente aposta pra mudar a sua vida E ela fez isso, ela se mudou pra Sydney Pra começar um novo emprego, em novos ares, com novas pessoas, conhecer gente nova Tudo está meio que bem encaminhado Até que ela se apaixona pela namorada da amiga E aí começa a confusão, né? É lógico, como é que isso vai dar certo, gente? E eu vou logo avisando que tem muita treta Bom, mas aí foi isso Essa websérie é de 2014 e tem 5 temporadas É muita coisa pra assistir, gente Então corre lá Vocês podem assistir ela completa aqui no YouTube mesmo Eu vou deixar o link na descrição Infelizmente, é muito difícil encontrar a legenda portugues em webséries internacionais Mas pelo menos tem legenda em inglês Então acho que já dá uma ajuda E mesmo se você não for tão boa ou tão boa em inglês Eu acho que vale você assistir com legenda em inglês Porque isso ajuda você a treinar outro idioma E foi assim que eu aprendi inglês Então acho que é muito válido Bom, essa foi mais uma indicação do nosso quadro webséries Se você gosta desse conteúdo É só você clicar na playlist que eu vou colocar no final do vídeo E ver outras indicações Tanto internacionais como nacionais E aproveita e também se inscreve lá no meu outro canal Que é o Vic Fechini Atriz Eu vou deixar o link aqui também na descrição E o ícone pra vocês clicarem no final do vídeo Não se esquece também de me seguir lá nesses dois instagrams que vão estar na tela Se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos E deixar o seu like Porque ajuda muito, gente Bom, foi isso Um beijo E até depois de amanhã